Olá, eu sou Laura Castro, sou doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais, sou pesquisadora visitante da The New School em Nova York e sou professora de teoria e história da arquitetura e do urbanismo na PUC Minas. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvi enquanto professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trabalho, ele apresenta as premissas, a análise e os resultados fotográficos desse exercício prático que foi desenvolvido em uma disciplina teórica de história contemporânea do urbanismo. E nessa disciplina, a gente convidou, foi na primeira aula, a gente já convidou os alunos a fazerem uma caminhada sem rumo, sem percurso definido, em um bairro que eles conhecessem, então que fosse perto das suas casas, ou do trabalho, ou da própria escola. E com isso, enquanto eles estivessem fazendo essa caminhada, que eles tentassem registrar através de uma fotografia feita no celular, e a gente fez uma breve enquete, todo mundo na turma tinha um smartphone, que eles tirassem uma foto desse lugar que causasse algum tipo de desconforto, ou de angústia, ou de, vamos dizer, de algo que tocasse de maneira mais próxima do medo. Com isso, a gente tentou testar esses limites do corpo e da mente, nesses encontros contingenciais com a estranheza urbana. Então, a tentativa da fotografia seria experimentar, registrar isso que toca o indizível da nossa consciência, que a gente não conseguiria, com tanta facilidade, traduzir em palavras, a gente tentaria, então, representar através de imagens. E aí, o que a gente percebeu nas conversas, em sala de aula, também fazendo, usando como base um texto do Ignasi Solá Morales, chamado Terran Vague, foi que vários desses espaços que foram registrados pelos alunos, passavam por lugares desocupados, desabitados, lugares improdutivos. Então, são lugares que até as próprias palavras que os descrevem, os representam como lugares opostos, ou que se contrapõem a uma expectativa do moderno, desses valores de progresso, de racionalidade, de eficiência. Então, é interessante a gente perceber que os espaços que nos incomodam são espaços que negam essa dimensão moderna. E a gente começou com essa proposta da deriva justamente porque ela se abre ao encontro com o desconhecido, com o contingencial. E o desvio acabou sendo, que também é um conceito muito desenvolvido pelos situacionistas, acabou sendo o nosso método para trabalhar essas imagens. Então, a partir de um primeiro registro fotográfico, nós fomos trabalhando e atualizando e reapropriando a materialidade do espaço, a materialidade da fotografia nos seus diversos meios também de representação. E aí, que a partir dessas discussões acerca daquilo que nos causa desconforto na cidade, a gente também trabalhou esse conceito da cidade como um emaranhado, que é um termo, uma palavra usada pelo Freud no seu texto Mal Estado da Civilização. Então, eu acho que é importante, assim como breve conclusão, a gente considerar que esses encontros contingenciais com o medo, com a angústia, com a ansiedade, com espaços desocupados, intuitivos, desabotados, como eu havia falado, eles vão acontecer. Mas esses traumas, né, e essas situações de desconforto, aquilo que nos toca o corpo mesmo, de maneira não necessariamente agradável, isso não tem que ser algo a ser necessariamente eliminado, tal como era o objetivo da nossa tradição modernista de pensar o planejamento urbano. Também é necessário a gente legitimar o vazio, legitimar essa diferença, né, o não ter, né, o não cumprimento das expectativas, também deve ser algo a ser considerado como um atributo urbano. Muito obrigada, esse é o meu e-mail, para quem quiser fazer um contato, estou à disposição. Muito obrigada. Nosso trabalho é sobre repertório e outras controvérsias. Seus autores são os professores da UFMG, da Escola de Arquitetura da UFMG, Flávio Carçalade e Maria Lúcia Malar. O trabalho é fruto de debates que nós realizamos com frequência em nossos grupos de pesquisa sobre ensino de projeto de arquitetura. E a ideia desse artigo é criar um diálogo entre dois professores sobre temas que são recorrentes no processo de ensino-aprendizagem do projeto de arquitetura. Então ele trata basicamente dois temas. A questão do repertório e do uso de obras análogas na formação do estudante e o outro, a linguagem arquitetônica. Quanto à questão da linguagem, a professora Maria Lúcia Malar aborda a partir do ponto de vista da linguística e argumenta que existe uma estrutura portante da linguagem que é diferente da estrutura portante das edificações e que, portanto, ela não se aplicaria. Não existiria uma conexão direta entre a linguagem, do ponto de vista que ela é desenvolvida na linguística, e as edificações, que é a sintaxe e a semântica da linguagem são diferentes da produção arquitetônica. Por outro lado, a nossa posição, a minha posição pessoal com relação a isso, é que a linguagem se refere muito mais a uma abordagem fenomenológica, a um estar no mundo, a um ser no mundo, onde o linguajar, segundo o Maturana, inclusive, se diz respeito muito mais a elementos de conexão do sujeito com o mundo, a distinção do si próprio e a sua expressão no mundo que se dá através da linguagem. E que, por isso, se a arquitetura também diz respeito a essa relação do ser com o mundo, a linguagem seria propícia a essa relação. Com relação ao repertório, a posição que a professora Maria Lúcia Malar coloca é que o repertório pode ser, e a ideia de se trabalhar também obras análogas, especialmente, há que ser feita com muito cuidado para que não atrapalhe a autonomia do estudante. Ou seja, a Maria Lúcia lembra, até citando Paulo Freire, que o aluno não é um recipiente vazio, mas que, na realidade, ele já tem conteúdos, já tem informação, que estão ligados à sua bagagem pessoal, ao seu repertório que ele foi criando durante a vida. E que, muitas vezes, as obras análogas podem resultar em uma influência muito forte do professor sobre o aluno, no sentido de colocar certos conceitos que não lhes são próprios e de influenciar na sua própria autonomia, indo no sentido contrário ao que Paulo Freire coloca da educação como formadora de seres autônomos, e não como uma reprodução da realidade. No meu ponto de vista pessoal, eu coloco que, na realidade, o repertório, o estudo de obras análogas, se trata de um acesso ao acervo profissional da humanidade, ao conhecimento que a humanidade produziu sobre aquilo. E que, dependendo da maneira como ele é tratado, ele pode resultar em uma formação crítica do aluno é muito significativa e muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. Enfim, são essas discussões que a gente coloca no artigo e são essas discussões que a gente quer provocar no âmbito do Enamparque. Um bom dia a todos e a todas. Apesar dos colegas, inicialmente, devo agradecer a organização do Sexto Enamparque e a presença dos colegas nesse encontro, e falar da grande satisfação em ter um trabalho selecionado para apresentar aqui no Enamparque. Sou Hermano Freitas, professor, arquiteto, formado em 1976 pela FOMFRJ, e tenho trabalhado como arquiteto e professor nos últimos, praticamente, nos últimos 44 anos. Atualmente, sou professor e assistente pedagógico na Universidade de Santa Úrsula, curso de arquitetura, e professor também na Toc Rio, como professor agregado. O trabalho que apresento, ele é uma aplicação do novo PPC da Universidade, curso de arquitetura da Universidade de Santa Úrsula, e que vem a partir de um olhar que compreende o ensino de arquitetura e urbanismo com um extenso conjunto de saberes e práticas que não estejam apenas circunscritas ao que tradicionalmente hoje era entendido pelos antigos programas de curso. Vivendo num mundo, e sobretudo num país de grande diversidade, entendemos que, apesar dos efeitos da globalização, é para essa diversidade que devemos preparar nossos futuros arquitetos, nossos atuais estudantes. portanto, é necessário nos desviarmos de um eurocentrismo impregnado para nossos cursos de arquitetura, e adotarmos um novo princípio norteador que, em nosso trabalho, propondo um olhar mais, digamos, situado no território, e afastando qualquer possibilidade de uma mera reprodução de modelos. Para tanto, adotamos um novo definidor para o nosso curso, que chamamos de construir na diferença. Ao contrário dos programas mais tradicionais, nosso curso não é estruturado de forma temática, isto é, nós não estruturamos o nosso curso de maneira a termos em cada semestre um determinado tema para trabalhar, como habitação, como comércio, como indústria, etc. Nós trabalhamos com agendas, nosso curso trabalha com uma quantidade de agendas que vão determinar uma aproximação muito grande entre os saberes arquitetônicos, urbanísticos e paisatísticos. E nós os tratamos sempre de forma conjunta em todos os períodos, com a complexidade e complexidade necessária a cada um deles. Em nosso PPC, todas as disciplinas de um dado período trabalham sob a mesma agenda em seus campos particulares, mas sempre com foco nessa direção. E os trabalhos convergem para um resultado único apresentado em seminário ao final do período. É importante ressaltar que o nosso PPC é estruturado a partir de três grandes eixos organizadores. O saber construir de diferentes modos, o dispor de um corpo capaz de encontrar alteridade, e o cultivar um pensamento crítico-criativo como orientação ética e política deste ofício no sítio de atuação. Cinco grandes blocos de conteúdo estruturados a partir desses eixos abrigam e trabalham as competências e habilidades. Esses blocos, eles percorrerão todos os períodos a partir do primeiro ao décimo período. Entendemos ainda que nossa profissão se estrutura também na experiência, na vivência e na expressão do corpo no espaço, no encontro dos nossos corpos com o território e, portanto, precisamos nos sensibilizar para esses encontros. Nos três primeiros períodos, temos, para tanto, os ateliês de expressão, expressão corporal, expressão verbal e expressão gráfica plástica. Do primeiro ao terceiro período, formação de princípios, estruturação do pensamento e vocabulário, temos as três agendas sequenciais que consideramos como básicas. Primeiro período, agenda ambiental, segundo período, agenda social e terceiro período, agenda habitar. Do quarto ao oitavo período, que chamamos formação profissional, são divididos em dois subnúcleos, do quarto ao sexto e sétimo ao oitavo. E aí, trabalhamos de forma não sequencial. Do quarto ao sexto, trabalhamos com esses três ateliês agendas. O ateliê tradição terra, o ateliê modulação bloco e o ateliê efêmero madeira. Além desses ateliês, que são ateliês permanentes em todos os períodos, com seus efetivos trabalhos, do quarto, quinto e sexto períodos, trabalhamos também com o que chamamos de seminários temáticos. Os seminários temáticos são lugares onde discutimos com diversos palestrantes externos, temas de grande interesse e relevância em um determinado momento histórico. No sétimo e oitavo, trabalharemos com o ateliê local concreto e o ateliê universal metal. Reforçamos nosso compromisso com a pesquisa em todos os períodos, principalmente durante o TCC. quando os formandos voltam aos ateliês escolhidos, onde trabalham com suas pesquisas finais, junto aos estudantes e professores daquele ateliê. Acreditamos, nesse pouco tempo, temos alcançado parte significativa de nossas premissas lançadas para o novo curso, que, dada sua flexibilidade por conta das agendas, nos permite ajustá-lo a cada semestre para que possamos obter cada vez melhores resultados. Obrigado pela sua atenção. Olá, meu nome é Bárbara, juntamente com a autoria com a Flávia e com a Ana Maria, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Dimensão Pedagógica, Social e Política da Extensão Universitária na Formação do Arquiteto Urbanista. Os objetivos do trabalho, então, é de discutir qual é a importância da extensão universitária nos cursos de arquitetura e urbanismo e também de analisar o desenvolvimento desses projetos extensionistas, seu espaço na estrutura acadêmica e os objetivos e métodos adotados. Para isso, nós partimos de uma questão central, que é entender qual é o papel pedagógico da extensão universitária na formação desse profissional. Para explicar a estrutura do trabalho, então, para além da introdução e das considerações finais, ele é dividido em três seções. A primeira delas, a institucionalização da extensão universitária no Brasil, a segunda, a dimensão pedagógica, social e política da extensão universitária e a última, a influência da extensão no processo de formação do arquiteto urbanista. A primeira seção, então, nós partimos da questão do tripé, ensino, pesquisa e extensão, dando foco na extensão, e é importante destacar que desde o decreto número 19.851 de 1931, ele já está previsto no sistema universitário, e isso foi reforçado a partir da resolução número 7 de 2018, e nós queremos conceituar que a extensão, para nós, nesse trabalho, ela é entendida como um processo educativo, cultural e científico, que vai articular o ensino e a pesquisa de forma insociável, e vai viabilizar a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão universitária, de modo geral, é um campo ainda em disputa, tanto em relação à sua conceitação, quanto às suas práticas. Nessa segunda seção, nós trouxemos dois projetos que ilustram o conceito de extensão que a Bárbara explicou, que seria o Jardim da União e a Ilha do Bororé, ambos localizados na Zona Sul de São Paulo. Então, nessas experiências, observe-se que a construção coletiva é uma característica importante, trabalhar com as pessoas e não para elas. E esse posicionamento traz para a discussão a dimensão política e pedagógica da extensão. Comprometida socialmente e pautada no nosso essencialismo, essa maneira de fazer extensão possibilita que os conhecimentos técnicos e científicos se encontrem com o saber popular e o saber vivenciado, para então construírem coletivamente um novo conhecimento. e enquanto uma ferramenta pedagógica, a extensão universitária se torna um espaço para uma aprendizagem reflexiva e crítica, construindo uma relação dialógica entre comunidade e universidade. Para a comunidade, a universidade pode se tornar uma aliada em lutas que já estejam ocorrendo ou na construção de novas pautas e para a universidade, essa troca com a sociedade complementa o processo de formação, influencia no modelo pedagógico adotado, refletindo na qualidade política e crítica do ensino. Assim, na terceira parte do trabalho, a fim de explorar e conhecer um pouco melhor as noções de extensão construídas também em outros projetos e universidades, nós criamos um questionário com perguntas objetivas e discursivas que correspondem por 29 alunos e ex-alunos de instituições de ensino superior públicas e privadas nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Maranhão, Rio de Janeiro, e Paraná. Os relatos mostraram que muitos alunos tomaram conhecimento sobre o amplo campo de trabalho do arquiteto urbanista e assim visualizaram uma nova função social do profissional, além da oportunidade de pôr em prática os conhecimentos teóricos e ferramentas técnicas aprendidas em sala de aula. Em resumo, essas experiências extensionistas relatadas indicam a predominância de projetos sociais de intervenção no espaço construído, tendo como foco espaços marcados pela desigualdade, pela fragilidade ambiental e também pela precariedade urbanística. Os questionários também nos indicaram possíveis justificativas para que a extensão não aconteça. Dentre vários motivos, nós destacamos aqui a falta de financiamento, isto é, a falta de bolsas ou apoio aos estudantes. E, por fim, resumindo nossas considerações finais, nós compreendemos que o marco regulatório, a resolução número 7 de 2018, não garante que o papel político da extensão universitária seja efetivado. E, ainda que a extensão universitária ocupa um lugar muito periférico quando comparado no ensino e pesquisa, afastando os alunos e os profissionais do território e da realidade das nossas cidades. Quando a extensão se coloca como uma ponte, com a sociedade e se compromete com as questões reais e com as vidas e expectativas das pessoas, ela se transforma em um potente instrumento pedagógico, político e social. Essa comunicação é, ainda, uma maneira de repensar a própria academia, historicamente bastante elitista e bastante restrita. Muito obrigada. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Me chamo Francisco Pepe, sou graduando da IAUSP e integrante do grupo de pesquisa Enelac IAUSP. Começarei comentando rapidamente sobre o ato de desenhar. Desenhar é materializar a percepção humana, é interpretar a realidade circundante em um dado momento. O desenho, por sua vez, resultado direto e enxuto do ato de desenhar, consegue abranger diversos níveis de verossibilhança entre o mundo observado e retratado no papel, atuando como ponto entre o que é físico e palpável e o intelecto humano, tensionando a relação observadora-objeto. O desenho é essencial, indispensável, localiza-se em um espaço transitório entre o ver e o conceber. Logo é, desde o princípio, uma volat e inconstante negociação entre a descoberta e a certeza, a imaginação e a prática. Nesse sentido, este artigo objetivou destacar as potencialidades e os desafios do processo híbrido de revisitação gráfica, tanto analógico quanto digital, relacionados ao processo projetivo arquitetônico. Para embasar a discussão, foi realizado o projeto piloto de um espaço de estar nas margens do Corrego Mongeolim, em São Carlos. O exercício, que integra a disciplina de desenho e possui quatro etapas, foi desenvolvido simultaneamente pelo pesquisador em meios analógico e digital. Na etapa 1, foi necessária uma coleta de dados e a familiarização com o local de intervenção. E, num contexto de disciplina de desenho, isso ocorreu por meio da realização de desenhos de observação em loco, onde buscou-se compreender melhor a dinâmica e as relações formais e espaciais do local. A realização analógica dos desenhos utilizou lápis, caneta, papel A3 e prancheta, enquanto que o processo digital fez uso apenas de um iPad com aplicativo de notebook instalado, o que claramente facilitou o manuseio. A segunda etapa foi a mais relevante em termos de experimentação. Foi também onde o desenho assumiu importância crucial na condução do processo projetivo, pois atuou como ferramenta cognitiva que estragalizou as ideias contidas na imaginação do arquiteto, tornando-as legíveis e passíveis de críticas e modificações. Em sala de aula, durante o processo analógico, foram utilizados instrumentos como caneta nanquim, lápis, lápis de cor e marcadores. O espaço destinado aos desenhos era de uma ponta tamanho A2 e o tempo para o desenvolvimento da proposta era de aproximadamente 2 horas e meia, a duração de uma aula. Já o desenvolvimento no meio digital contou com uma variedade ainda maior de recursos, dado o grande número de ferramentas disponíveis nos softwares de desenho, como o Skatebook Pro. Foram utilizados iPads para rascunhos rápidos e o grande diferencial foi o uso das mesas digitalizadoras ou a Consentic, que garantiram maior objetividade e dinamizam o processo projetivo. O tempo para a realização das corquias foi análogo ao da etapa analógica, cerca de 2 horas e meia. A terceira etapa se constituiu como espaço exploratório de uma representação gráfica. Foi necessário, neste ponto, enxugar a planta de desenhos de reduzir de maneira conceitual o seu conteúdo gráfico, objetivando a expressão e projeção rápida e eficaz da proposta. As explorações analógicas e digital utilizaram-se dos mesmos instrumentos da etapa anterior, com a diferença de que o objetivo era síntese e não criação. Em específico, é importante destacar como os recursos da mesa dinamizaram o processo de síntese gráfica e potencializaram o caráter exploratório dessa etapa. Além disso, os recursos de cavadas disponibilizados pelos programas digitais aceleraram o processo de estudo e de produção gráfica do projeto como um todo. Para a quarta e última etapa, foi necessária a elaboração de um espaço positivo próprio àquela proposta, ou seja, uma planilha de representação. A avaliação dessa etapa, assim como nas outras três, foi condensada em uma tabela contida no artigo integral e labrada a partir da leitura, análise e sistematização do material gráfico desenvolvido, buscando padrões qualitativos observados nos desenhos. e para concluir, este trabalho buscou reforçar dois aspectos, a importância do desenho amulírio no processo projetivo arquitetônico, quanto à questão da observação, percepção, condição e representação personalizada do projeto, e também o uso de diferentes meios de representação e produção gráfica, como o analógico e o digital. A análise dos resultados contribuiu para o desenvolvimento das metodologias de ensino nos cursos de desenho de arquitetura, bem como para a exploração e experimentação nas potencialidades dos meios digitais nas fases iniciais dos projetos arquitetônicos. Mais uma vez, obrigado a todos. Olá, meu nome é Juliano Cecília Oliveira, eu sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Berlândia. O trabalho que comentarei aqui foi desenvolvido com meus colegas Rosana Lima e Adoniran Tristão, ambos arquitetos e técnicos do Laboratório de Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Design, que ocorre em nossa faculdade desde 2017. Outros trabalhos do laboratório podem ser consultados em nosso site, em www.laboratoriodeprojetos.org e também no nosso Instagram, em arroba lapex.fauid. Este trabalho é de base documental e essencialmente crítico-reflexivo. Aqui, nós buscamos discutir o papel da prática do projeto de arquitetura como meio de ensino, através da ação de laboratórios de projeto em universidades públicas brasileiras. Os laboratórios de projeto são espaços únicos na estrutura universitária, pois tem uma natureza híbrida, mesclando a função dos laboratórios de ensino e laboratórios de pesquisa aos laboratórios de extensão. Um laboratório de projetos busca aplicar ou testar o conhecimento relacionado à prática do projeto, numa forma mista de ateliê de ensino e de escritório, oferecendo, através da atividade de extensão universitária, uma forma de acesso à arquitetura de qualidade para comunidades carentes ou instituições públicas, por exemplo. São espaços que emulam algumas práticas do escritório de arquitetura, em um ambiente universitário, com a óbvia condição e interesse de garantir o desenvolvimento da arquitetura de qualidade, bem como ofertar maior qualidade de ensino e aprimoramento técnico e teórico para todos os envolvidos, os docentes, os técnicos e os discentes. Em um levantamento preliminar, que teve como recorte o ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil, observamos a presença de laboratórios de projeto com notáveis interfaces com os interesses de pesquisa de seus coordenadores. Vimos também como alguns grupos de pesquisa se desdobram em práticas extensionistas ligadas à produção de projetos dentro de determinadas áreas de interesse. Esse levantamento inicial é a base de uma pesquisa maior que pretendemos iniciar ainda nesse ano de 2021 sobre a distribuição e as práticas desses laboratórios. Entendida tal possibilidade de atuação, nosso trabalho elabora uma breve reflexão sobre a produção de nosso próprio espaço ao longo de seus mais de 20 anos de existência, discutindo uma atuação que eventualmente confunde a atividade de extensão com um serviço de arquitetura e urbanismo, o que obviamente não invalida o processo de projeto, mas definitivamente o coloca com outro fim. Um fato que, esse sim, altera algumas possibilidades de reflexão sobre as ações desenvolvidas. Assim, nos últimos anos, reforçamos a atuação através da prática extensionista por diversas razões. Nesse sentido, e dentro desse atual contexto, apresentamos o desenvolvimento de três projetos de arquitetura recentes, realizados com processos distintos, diferentes demandas, diferentes equipes e diferentes objetivos e escalas. Primeiramente, um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade social em Frutal, uma pequena cidade do Triângulo Mineiro, atualmente em fase de construção. Na sequência, um estudo de viabilidade para a implantação de um parque apícola e um herbário na zona rural de Uberlândia, em uma fazenda da Prefeitura Municipal, junto à requalificação de um edifício com valor histórico. E, finalmente, uma escola estadual infantil em um bairro da periferia de Uberlândia, em uma ação desenvolvida junto com o EMAL da Faculdade de Arquitetura. A partir da discussão desses três casos, gostamos de entender possíveis horizontes de ação para o futuro do laboratório, bem como identificar fragilidades de um espaço dessa natureza e caminhos para sua superação. Se você tiver mais interesse por esse trabalho ou pela atividade do laboratório, fique à vontade em me enviar um e-mail. Obrigado e um ótimo evento para todos nós! Olá a todos e a todas! Meu nome é Henrique, sou arquiteto e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense. O meu trabalho é sobre o sentido do projeto entre arquitetos. A hipótese inicial é de que o projeto é um símbolo no campo da arquitetura. Ou seja, é um elemento identitário capaz de mobilizar agentes e definir fronteiras de atuação. assim, é possível refletir a parte dele sobre as condições da prática profissional. O trabalho se apoia em três eixos de investigação. O projeto como método de tipo da modernidade, etapas e linguagens projetuais e impactos da adoção de computadores nos métodos de projetos. O projeto comunica um plano a executar, ambicionando o controle sobre o espaço e o tempo. Ou seja, pretende modificar o espaço conforme uma intencionalidade expressa através de desenhos e maquetes e o objetivo antecipar no tempo a resolução de questões de obra. Considerando que os humanos são seres temporais e espaciais, o projeto auxilia a existência ao lidar com a memória e a imprevisão do futuro, o pertencimento cultural e a modificação espacial. Primeiro eixo, projeto como produto da modernidade. A música de projetos está ligada à compreensão prospectiva do tempo, que é um modo de antecipação e adaptação ao futuro, a fim de gerir riscos. Portanto, contrasta com a racionalidade agrária medieval, caracterizada pela repetição de um passado que não se desatualiza. Antes da Renascença, os arquitetos já recorreram ao projeto. Porém, com o desenvolvimento de novas técnicas de representação, ocorre a sistematização do projeto como etapa distinta e anterior à obra. A associação da perspectiva à geometria descritiva possibilita a representação mensurável e reprodutiva do objeto a ser edificado. Existe uma estreita vinculação com as técnicas cartográficas que possibilitaram as viagens para o novo mundo e propiciaram a reconstrução da compreensão do tempo e do espaço no ocidente. A representação arquitetônica supõe um sujeito independente do objeto, respectivas plantas, elevações e exceções possibilitam compor e decompor o objeto, escrutiná-lo antes de materializá-lo. A partir de um pensamento antecipador, totalizador e esquadrinhador, o arquiteto pode supostamente se realizar enquanto administrador do espaço e sobre ele intervivo. O projeto tem se desenvolvido no contexto de reorganização das forças produtivas pelo capitalismo e pela ciência, alterando as formas de perceber e modificar o espaço nos últimos 500 anos. Segundo eixo, método arquitetônico. Projetar é a maneira de criar um objeto através de outro que o antecede. O arquiteto atua sobre o projeto em geral, traduzindo suas propriedades em uma linguagem codificada, a qual necessita ser interpretada pelos responsáveis pela obra. A principal parte do processo de concepção, embora não seja única, consiste na representação gráfica do objeto futuro, a qual conseguisse informar propriedades do artefato imaginado. O projetista é sujeito que atua percebendo e concebendo modificações sobre o espaço, tomado como objeto moldável. Terceiro eixo, projeto mediado pelo computador. O computador tem influenciado há décadas o método de projeto e a forma com que os arquitetos se relacionam com o desenho. Os meios digitais coagem o projetista, determinando novas rotinas, isto é, engendrando uma nova divisão do trabalho entre projetistas e desses com a máquina. O computador rompe com o imediatismo do gesto humano. Entre a mão e a representação é introduzido uma camada tecnológica. Na última década, assistimos à divulgação do método nomeado de BIM, Building Information Model. através dele, constrói-se um modelo virtual de uma edificação e formando parâmetros quantitativos e quadrativos da obra. Entre outros pontos, indica-se que no BIM, diferentes projetistas de diversas disciplinas podem atuar simultaneamente sobre o modelo definido pelo arquiteto e situado numa nuvem, que é atualizada em tempo real. Com isso, não há necessidade de que os projetistas trabalhem no mesmo local. cada um pode realizar sua parte do projeto em um lugar distinto. Tal flexibilização possibilita arranjos de trabalho como pejotização e uberização. Através de decretos, o governo federal tornou obrigatório o uso do BIM em projetos e obras públicas a partir de 2021. Assim, este método ganha chancela estatal, indicando a necessidade de refletir sobre as implicações para os arquitetos. Obrigado pela atenção. Olá a todas e todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês o trabalho Parque Pieninho d'Água no processo de formação das pessoas. Eu sou Catarina Lima, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAUSP, e pesquisadora do Laboratório Paisagem e Arte e Cultura. Juntamente com a mestre Paula Vicente e a mestranda Ana Beatriz Giovanni, vamos trazer algumas reflexões a partir da construção e implantação de um parque público na periferia do município de São Paulo. Esse processo se iniciou no começo dos anos 2000 com parcerias com as escolas públicas, comunidade e o poder público municipal. Já foram realizadas disciplinas de graduação e pós-trabalhos de conclusão de curso, mestrados, doutorados e projetos de extensão universitária. Tendo como pano de fundo a Serra da Cantareira e o Pico do Jaraguá, surge na região noroeste do município de São Paulo uma vasta área de cerca de 250 mil metros quadrados remanescente de Mata Atlântica, que até meados do século passado abrigava nascentes, lagos, cobras e vacas. Essa área, hoje conhecida como Parque Municipal Pinheirinho d'Água, é fruto de um intenso processo coletivo e participativo das escolas e moradores do entorno, que logo que passaram a residir na região, enxergaram naquele espaço seu potencial paisagístico de lazer e de preservação do meio ambiente. Ao traçarmos aqui um brevíssimo histórico de alguns fatos importantes do parque, sobretudo aqueles nos quais a presença da FAUSP teve uma forte importância, queremos chamar a atenção para o fato de que essa história não é um mero relato de eventos que aconteceram até culminar na inauguração institucional do parque. Ela se mistura às narrativas de crianças e adultos que potencializados por essa experiência também passaram a construir e modificar suas práticas e atuação no contexto social, o que nos permite pensar que através de uma leitura crítica da paisagem e daquilo que nos afeta, somos mobilizados a desenvolver ações políticas e sociais capazes de transformar os territórios. Essa história, que se inicia na década de 1990 por integrantes do movimento de moradias, que já entendiam que morar é também da porta para fora, continua sendo escrita por diferentes atores, destacando a parceria entre três importantes grupos, comunidade, incluindo aí escolas públicas da região, universidade e poder público, que por mais que seus representantes se alterem, sua importância permanece constante para as melhorias que o parque ainda precisa passar e para reforçar sua potência enquanto elemento agregador no território. Em 2002, fruto do início dessa parceria, destacamos a elaboração do projeto do parque, que foi discutido e desenhado a várias mãos, possibilitando a construção coletiva de um conhecimento empírico-teórico que norteou todo o processo e extrapolou a dimensão do que seria apenas um projeto arquitetônico e paisagístico, ocupando também os corpos das pessoas na transformação de um pensamento político e social e colocando em prática o direito à cidade e a uma paisagem qualificada, não apenas enquanto acesso aos espaços públicos de qualidade, mas também como transformação do território. Em meio a conflitos e contradições que permeiam muitos processos participativos, em 2009 o parque foi inaugurado e entregue à população com seu projeto parcialmente construído e com significativas alterações na proposta original. A insuficiente manutenção, os problemas de gestão e a falta de segurança levou o conselho gestor do parque a retomar em 2011 a parceria com a FAUSP, agora para pensar na reapropriação daquele espaço pela comunidade. Dentro desse processo, em 2012 foi realizada com todos os estudantes da Escola Municipal Roger Ferreira uma semana intensa de atividades voltadas a uma experiência de leitura do território, reflexão crítica e exercícios projetuais para a melhoria do parque. Foi um processo amplamente abraçado pelas crianças e jovens da escola, que trouxeram reflexões e proposições riquíssimas para o local. Decorrente dessa semana, em 2013, inicia-se uma discussão junto à Secretaria Municipal de Educação para pensar o projeto do Parque Educador Pinheirinho d'Água, potencializando o espaço em seu caráter pedagógico. O conceito e os usos propostos nessa perspectiva foram trabalhados ao longo de três anos por mais de 20 unidades educacionais municipais da região. Com a mudança da gestão municipal, o projeto do Parque Educador foi desestruturado e interrompido. Porém, as pesquisas e atuação da FAUSP permaneceram nesse território, onde podemos destacar, dentre outros processos, dois mestrados, um concluído em 2018 e outro em andamento, que confirmam o quão significativo e potente foi e é todo esse processo e parceria, que reverberam devido ao seu papel político, pedagógico e de formação das pessoas do lugar e da universidade. Como consequência de todo esse processo iniciado em 2002, a nitidamente encurça uma construção coletiva de conhecimento das pessoas do lugar sobre seus territórios e seus direitos tão fundamentais, sem os quais essas populações correm o risco de ficar reféns da concessão de outras pautas básicas, como moradia e segurança, tão importantes, mas insuficientes para abranger uma mais ampla e democrática dimensão de sua humanidade. Os resultados das pesquisas e ações sobre o território têm indicado, por fim, um manancial de possibilidades teórico-metodológicas e de reavaliação dos papéis do arquiteto e do pesquisador em territórios de grande vulnerabilidade social. É impossível que esses atores não se deixem afetar pelas condições extremamente precárias em que vivem essas populações, e essa afecção deve ser dialógica e dialeticamente cotejada com observações e reflexões críticas, a fim de mobilizar a busca por soluções conjuntas para os problemas detectados em campo. O projeto é elaborado pelas arquitetas Valéria Andrade Bertolini e Tatiana Schaer, doutoras em arquitetura e urbanismo e professoras da Universidade Católica de Brasília, do curso de arquitetura e urbanismo. O projeto é intitulado Universidade, governo e comunidades locais no desenvolvimento de projetos sociais e experiências na implantação de escritório modelo de arquitetura e urbanismo na Universidade Católica de Brasília. Qual é o objetivo do trabalho? São reflexões sobre as atividades do escritório, atividades de pesquisa e extensão entre os anos de 2017 e 2018, na implantação do escritório modelo, onde se pretende avaliar os seguintes aspectos. As identificações das demandas sociais para a realização dos projetos, verificar as diferenças entre as pretensões da academia e as demandas locais, verificar a participação das comunidades e as dificuldades e aprendizagens no processo. Em relação à estrutura do escritório, as atividades envolvem mapear as localidades passíveis de desenvolver projetos, realizar pesquisas acadêmicas, interagir com outros projetos de pesquisa, elaborar propostas de intervenção para essas comunidades que atendem as suas demandas, elaborar parcerias com parcerias acadêmicas, parcerias com a administração pública e parcerias sociais, realizar mutirões envolvendo a comunidade acadêmica e comunidade local e sistematizar as atividades realizadas. A estruturação do escritório, ele envolve a área FIM, que corresponde aos projetos para a comunidade, que tem um professor assessorando os alunos nessa parte, os alunos que desenvolvem, e a área MEI, que é onde os alunos que realizam a estruturação do funcionamento da parte enquanto escritório. Em relação à área FIM, foram quatro grupos de trabalho, onde cada grupo teve um professor coordenador, auxiliando os alunos, e os alunos bolsistas e alunos voluntários. As demandas foram definidas em relação à proximidade, às necessidades das locais, à comunidade organizada e os equipamentos comunitários ligados à administração pública. Então, se trabalhou no só nascente, onde dois grupos trabalharam no só nascente, um grupo trabalhou no Guará e um trabalhou no Recanto das Emas, nessas R.A.s, durante o período de 2017 e 2018. No só nascente, foram propostas para dois equipamentos comunitários, social e cultural, e um projeto em parceria com a CODAP. No Guará, um projeto em parceria com a região administrativa do Guará, uma feira de artesãos moveleiros para o Guará. No Recanto das Emas, foram parcerias com as instituições Fale e ProVida, mutirões, envolvendo mutirões de hortas de palitos e mobiliário de palitos. Quais são os principais resultados nesse processo? Em número, são, nos 18 meses de funcionamento, envolveram 26 alunos, bolsistas e voluntários, quatro projetos arquitetônicos para o sol nascente, um para o Guará e dois mutirões nas comunidades de Fale e ProVida no Recanto das Emas. Então, o que se confirmou? Essa relação entre ensino, pesquisa e extensão, o processo de aprendizagem colaborativa e a dimensão social do papel do arquiteto. O que se aprendeu? Esse estreitamento dos vínculos entre a universidade, agente governamental e as comunidades envolvidas é estreitamente importante para o desenvolvimento das atividades. O que seriam os desafios, as dificuldades observadas, de identificar o equilíbrio entre as ações do escritório e as pretensões das comunidades alvos, ampliar a participação das comunidades visando superar uma postura passiva que se observa em alguns casos e estabelecer o conjunto das atividades futuras e buscando identificar as demandas e ajustadas aos objetivos do escritório modelo, ajudar em relação à seleção das áreas, aos cronogramas adequados e as metodologias de funcionamento do escritório modelo. Oi, gente, meu nome é Alice e eu sou mestranda da Escola de Arquitetura da UFMG e faço parte do Grupo MOM. Morar de outras maneiras e meu trabalho se chama Pedagogia Socio-Espacial, experiências com interface para a mobilização continuada de grupos socio-espacial. O meu mestrado ainda está em desenvolvimento, então ele acabou já mudando um pouco desde quando eu enviei o texto, então eu vou falar as minhas motivações para a pesquisa, que foram incômodo com a tendência de reprodução do projeto convencional, seja nos processos participativos, seja na assistência à assessoria técnica de arquitetura e urbanismo. E também eu venho interessado em entender a pedagogia de viés libertadora adotada nas escolas da MST, que parece repercutir na formação dos acampados assentados, que mostram muitas vezes capacidade de articulação dos seus representantes em pautar suas demandas, especialmente espaciais. A primeira vez que eu tive contato mais próximo com a MST foi em uma instância participativa na qual os participantes não estavam se engajando muito, mas o pessoal da MST foi super ativo. Então eu me aproximei de um acampamento da MST e convivendo lá com a galera eu percebi que mesmo mobilizados em torno da luta pela terra os acampantes os acampamentos e toda a estrutura da MST eles constituem ambientes de contradições assim como todos os grupos são contraditórios e todas as relações e muitas dessas contradições eu estou querendo dizer das contradições específicas advindas do modo de produção capitalista da escolarização da sociedade e tudo mais e das contradições que acabam sendo um empecilho ao objetivo de ser um espaço diferente que busca autonomia individual coletiva o exercício da cidadania e engajamento nas produções espaciais ou qualquer outra. Partindo então de uma demanda lá da direção da escola do Pátria Livre eu iniciei um processo de mobilização sócio-espacial dos alunos por meio de interfaces. Eu juntamente com os professores os diretores a gente foi caminhando junto nessas oficinas e essas interfaces elas tentam a partir do processo do projeto e construção de um parquinho incitar diálogos problematizadores sobre espaços e relações que trazem contradições à tona. Esse parquinho ele foi demandado e eu então coloquei que talvez seria mais interessante desenvolver um processo para construir ele que envolvesse todo mundo na concepção do que eu chegar com o projeto pronto ali, né? E as interfaces elas entram como um dispositivo de colocar as pessoas em relação num diálogo problematizador justamente sobre essas contradições. Esse aqui é mais ou menos onde ficou o acampamento Pátria Livre na região metropolitana de Belo Horizonte e a primeira interface que a gente trabalhou foi essa interface das molduras que elas têm um conjunto de dez molduras foi uma oficina de fotografia na qual os grupos usavam essas molduras para caracterizar as fotos que eles tiravam ou seja tinham dez temas um lugar para cuidar um lugar para trabalhar onde que a gente vai de noite o que eu presto atenção no caminho da escola e eu pensei no tema dessas molduras que já vem sendo usada por outras pesquisas no mundo também para que elas sejam contraditórias mesmo porque muitos lugares foram para alguns alunos um lugar para cuidar e para outros uma outra categoria então foi pensada para conseguir tratar dessas diferenças mesmo de percepções e para a gente tentar conseguir achar um lugar para ser o parquinho e a gente achou que o mesmo lugar foi tido como para cuidar brincar descansar e aí a partir dessas fotos a gente construiu um mapeamento coletivo eu imprimi as fotos levei a gente espacializou elas num mapa e junto com outras informações que o pessoal também quis acrescentar esse mapa ficou disponível na feira do conhecimento e as pessoas da comunidade puderam contribuir com essa construção também como meu tempo está acabando vou só dizer que a intenção dessas primeiras oficinas foi expandir o imaginário sócio-espacial como um primeiro passo pedagógico para para constituir um processo de auto-organização daquelas pessoas para discutir os seus próprios problemas os seus próprios espaços aí a gente pode conversar mais nos grupos obrigada gente até mais tchau 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 tchau